Mecanimais, hora da missão! Máquinas e animais, divirtam-se com os mecanimais! Rex, megana força! Unicórnio, megana voa! Comando, megana engenhoca! Mouse, megana rápida! Sasquatch, megana estica! Afinal, mecanimais, nós vamos conseguir! Divirtam-se com os mecanimais! Nós somos os mecanimais! Ilha das Mecanas Esquibolas Mecanimais, hora da missão! Bom dia, mecanimais! Bom dia, Corujão! Temos uma importante missão hoje! O que é isso? Seu destino é a ilha das Mecanas Esquibolas Mecanas Esquibolas? O que é isso? Mecanas Esquibola é um jogo divertido em que Mecanas Bolas esquiam um grande morro, depois saltam pelo ar e aterrissam em buracos para obter pontos Esquiar? Ah, eu gostaria de tentar isso! Vamos lá! Calminha aí! O salto de esqui está quebrado e as Mecanas Esquibolas não podem alcançar o seu jogo Isso não é bom Sua missão é consertar o salto de esqui para que as Esquibolas possam jogar seu jogo de novo Mecana, vocês conseguem? Nós, mecanimais, conseguimos! Vamos lá! É! É! Chegamos! Ilha das Mecanas Esquibolas Essas devem ser as Mecanas Esquibolas Uh! Não posso esperar para começar a esquiar! Oh, Esquibolas! Me ensinem a esquiar! Sasquatch, espera! As Esquibolas se movem muito rápido! Uh! Ah! 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 Sabe de uma coisa? As Esquibolas se movem muito rápido! Eu falei para você! Eu não estou vendo o jogo de Esquibola! Olha! As Esquibolas estão andando em um teleférico que as leva até o topo do morro! Pelos meus cálculos, conseguiremos ver o jogo lá de cima! Então vamos subir o morro! Ui! Isso é divertido! Então, para esquiar, quer dizer que temos que ir até lá em cima do morro, Komodo! Ele parece muito alto para mim! Sasquatch, primeiro você precisa ir até o topo se quiser esquiar para baixo! Está vendo? Agora, pensando melhor, esquiar pode não ser tão divertido assim! Então eu vou ficar aqui mesmo! Ai! Oh! Oh! Ai, pobre Sasquatch! Sempre acaba entrando numa... Ai! Fria! Ah! Olha! Ali tem o jogo de Esquibola! E ali tem o salto de Esquiquebrado! Precisamos consertar esse salto para que as Esquibolas alcancem seu jogo e marquem pontos! Ah! Eles têm esquis para a gente! É isso aí! Vamos lá! Hora de esquiar morro abaixo! Essa é a sua grande chance de esquiar, Sasquatch! Ah! Tudo bem! Acho que eu vou só olhar! Uma nova maneira de ser super rápida! Ui! Isso é ótimo! Legal! Para acertar o salto, essa peça precisa estar no lugar! Mas como faremos? Deixe isso comigo! Eu vou! Ai! Ai! É muito pesado! Ai! É impossível de levantar! Não, senhor! Nada é impossível para os mecanimais! Este é um serviço para... Rex! Mecana, força! Ah! Ah! O Rex é demais! O salto de esqui está consertado! Mas os dois pedaços ainda estão meio bambos! Precisamos fazer os pedaços super resistentes! Eu acho que é aí que eu entro! Ai! Comodo! Mecana, hein? Genhoca! Ai! 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 Não! Não! Ah, olha só que bolhazinhas bonitinhas. Uma cola super grudenta para o resgate. Um conserto rápido com a minha cola super grudenta vai manter esse salto de esqui inteiro. Nossa! A cola super grudenta é incrível. Um mecanassalto de esqui pronto para a ação. Por que você não esquia conosco, Sasquatch? Oh, é que eu preferi ficar aqui mesmo para tomar conta dos meus amigos de neve. Amigos de neve? Shhh, eles estão dormindo. Olha, aquela mecânia esqui-bola está tentando usar o salto de esqui. A esquibola acaba de marcar três pontos. Ué, que estranho. A esquibola caiu no buraco número três, mas foi o número um que acendeu. Olha, lá vai mais uma. Aquela esquibola caiu no buraco número um. Mas o número três acendeu. Algo deve estar errado com os números naquele jogo. Olha! Os números estão soltos. Intrigante. Parece que os números estão nos lugares errados. Tem razão. Os números deveriam ser um, dois e três. E não três, dois e um. Então precisamos colocar os números de volta no lugar. Ah, quem pode alcançar lá em cima? Com certeza alguém que pudesse se esticar a beça. É, se houvesse alguém assim por perto... Espere um pouco. Eu posso me esticar. Mas nem mesmo eu vou conseguir me esticar até o jogo. Não, mas você pode descer esquiando e alcançar os números dali. Esquiar até lá embaixo, nesse morro super íngreme e alto e passar por esse grande salto curvo. Não, 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 não. Eu não posso fazer isso. É claro que pode, meu grande amigo Sasquatch, porque você é um mecanimal e pode fazer tudo. É! Tá bom, me dê esses esquís. Corajoso, Sasquatch! Legal! Eu consigo esquiar! Eu consegui! Eu esquiei! Foi ótimo! Eu adoro esquiar! Agora, conserte esses números. Sasquatch! Becana, estica! Esticado como um grande macaco de borracha! Número um. Seu lugar é aqui. E número três. Este é o seu lugar. Pronto! Tentem agora! Está consertado! O número ao lado do buraco está acendendo. Agora, as esquibolas estão se divertindo. É isso aí, mecanimais. Missão cumprida. Cadê o Sasquatch? Aqui! Mecana, podemos ficar esquiar o dia todo? Nós, mecanimais, podemos! Nós, mecanimais! Hooray! 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 Tchau! Obrigado.